Salve, salve galera! E aí como que vocês estão? Eu estou indo lá no centro, lá no shopping miller, comprar uma caneca do flash bem top, bem top mesmo pessoal, uma caneca que eu já estou querendo há meses, há tempos, tempos, eu vou lá agora, debaixo desse sol, aqui o trânsito é assim pessoal, mas temos que andar conforme a lei manda, né? Andar na velocidade que a via permite Vamos nessa Só não posso me distrair aqui com uma mulherada, porque senão quando eu for ver, eu já estou lá na contramão, lá batendo em algum carro Aqui o pessoal pisou na faixa, os carros respeitam, maluco, aqui o trânsito é doido, mas o pessoal respeita Claro que sempre tem alguns loucos, né? Que não estão nem aí pra nada, mas isso tem todo o que é lugar Nunca vai existir uma cidade que só existe pessoas 100% certas, né? Ou tentam ser 100% certas, vocês me entenderam Mas enfim, é isso aí, hoje até que não está tão quente, o vento está gostoso, o problema é parar nos semáforos Aí sim, sem vento é complicado, tem que ficar esperto aqui no trânsito também, né? Eu estou falando com vocês aqui, mas o sentido do Homem-Aranha está ativado O GPS está marcando minhas coordenadas, porque aqui tem que andar com o GPS Se eu for para o centro sem GPS, eu não consigo mais voltar Eu consigo chegar até, sei lá onde, mas voltar eu não consigo É complicado Mas é divertido Pra mim tudo aqui é uma aventura E aqui pessoal, tudo que é lugar perto é entre 20 a 30 minutos Então o perto aqui é entre 20 e 30 minutos Ou longe é entre 1 hora, 2 horas Eu estou aqui no bairro Aventureiro, até o centro vai dar no mínimo acho que uns 20 minutos Ou menos, né? Depende do trânsito Mas enfim, é isso aí E quando está um sol de lascar, parece que os 20 minutos chega a demorar pelo menos 2 horas Parece que o tempo não passa É complicado Hoje o trânsito está de boa Segunda-feira, não sei quando eu vou postar esse vídeo Porque eu tenho muitos vídeos para postar e editar E também agora pessoal, o YouTube não está mais permitindo Colocar qualquer tipo de vídeo de moto Porque ele não monetiza, né? Mas enfim, meu canal não é monetizado mesmo Tanto faz, não fiz esse canal para ganhar dinheiro Mas se eu ganhar, melhor ainda Mas enfim É isso aí, olha só Como está aqui É esse tipo de trânsito que é chato Se eu não cortar aqui Até eu chegar lá no semáforo Eu já vou parar umas 3 vezes no vermelho Ou não, né? Vamos ver aqui Não quero ficar parado no semáforo, não E o bom é que aqui eu posso fazer outra passagem de boa, né? Porque são duas pistas, então não dá nada E o bom é que aqui eu posso fazer outra passagem de boa No ventinho bom Aqui no semáforo, pessoal, no verão Se o motoqueiro parar Ou o motociclista, tanto faz, né? Não, o motoqueiro não tem carteira e dirige tudo louco O motociclista é tudo certinho Essa é a diferença Enfim Tá ligado aqueles ferros lá Que fica vermelho quando esquenta? Então O ser humano vai ficar assim Se parar no semáforo no verão aqui 45 graus, maluco Isso vai ficar igual um ferro quente, maluco Vai ficar vermelho Aqui é a academia que eu vou treinar logo, logo Blue e Fit Aqui é o negócio do ônibus Não posso parar aqui Caramba, tem o rosto de uma mulher ali, ó Rapaz Que cabuloso Eu não gosto de ficar atrás de caminhão não, hein Aqui a velocidade mínima é 60 60 por hora Eu tô no limite, certo? E aqui é cheio de radar Então se você não obedecer Você tá lasgado É multa em cima de multa É tanta multa que você vai perder de comprar um guidão da Oxy pra moto E eu não quero isso, entendeu? Eu quero colocar um guidão da Oxy aqui ainda Nessa minha motociclista Na Brenda Meu xodó Então é isso aí Tem vários lugares que eu quero visitar aqui também Eu quero ir em vários pontos turísticos e fazer vídeos aí, pessoal Tanto que eu estou procurando mais uma GoPro usada aí Porque aqui o pessoal vende GoPro Nos classificados do Facebook A torta e a direita Você acha a GoPro boa E baratinha, pessoal Então eu vou Caçar aí Umas GoPro Só pra ter uma segunda câmera Pra fazer Vídeos tipo deixando a câmera lá Pra eu passar Essas coisas assim, entendeu? O capacete vai ficar só no capacete mesmo Mas é isso aí Aqui, pessoal Vocês encontram as coisas muito baratas Potes de conserva e outras coisas assim Que a mulherada gosta Aqui você acha a torta e a direita Por preço de banana, pessoal Lá na minha cidade É... Aqui se você... Com 30 reais Você compra uns 300 potes Lá na minha cidade Com 30 reais Você compra um só Olha a diferença É assim aqui, pessoal Aqui tem de tudo Você acha de tudo que você quer Até o que você não quer Você vai nas lojas, pessoal Você... Você acha que... Se você não tiver controle do teu dinheiro Você gasta tudo Nesse tipo de curva que eu fiz aqui, pessoal O GPS às vezes engana É bem... Tenso a parada Vou ficar aqui atrás Não vou lá cortar lá na frente Porque... Sei lá Eu gosto de dirigir meio certo Mas só quando tá muito quente Que eu corto mesmo, pessoal Não tô com peça também Eu gosto de andar de moto Então... Tô de boa Posto Ipiranga Será que faliu esse posto aí? Eu tô reformando Não sei por que faz esse barulho Às vezes com o freio da frente Mas... Se vocês souberem Digam aí nos comentários Agora eu tenho que virar à direita Isso aqui É difícil... É difícil... Ita... Itaiópolis Sei lá Como que se pronuncia isso Eu acho que o plano sei certo Eu acho que o plano sei certo Sete minutos pra chegar lá no shopping Aqui, pessoal Eu tenho que virar à direita E depois à esquerda Ali nessa rua Que eu vou ter que fazer Essas conversões Ela dá uma meia que enganada Se você... Se você não for safra Você passar reto Igual eu já fiz Porque... Porque ela engana E o GPS também engana É... Tipo... Depois que você se acostuma Daí é de boa Mas eu... Como fazia tempo Que eu não usava o GPS Né? Tipo... Uns 10 anos Aí... É complicado Olha só Viram como ela dá tipo Dá uma enganada Muito doida E tem que ser rápido Aqui, pessoal Eu tenho que virar À esquerda Nossa, os carros são muito lentos demais, pessoal Carro é uma merda Mesmo pra sair do lugar Olha só a lentidão que é Nossa Vamos, tio Tem que ser esperto Vaza, mano Vaza, cara Vamos, cara Parece que não tem medo De arrancar a caminhonete Tomar banho, rapaz Vaza, cara Opa, quase passei ali por um buracão 4 minutos Aqui para eu fazer qualquer conversão E tanto para passar para essa outra faixa Eu tenho que olhar Nos dois retrovisores e ainda virar a cabeça Para ter certeza que não tem nenhum louco No meu ponto cego aqui Porque senão já viu O acidente não acerta Então compensa mais você virar a cabeça Para a esquerda ou para a direita Para não ter perigo de se arrebentar E capaz até de não voltar para casa Porque moto já viu Aqui tem que ser rápido Tem que ser esperto Olha Olha os caras Anda que essa porra Está chegando no semáforo E quer passar devagar embaixo do semáforo Não faz isso Não atrapalha o trânsito dos outros Embaixo do semáforo você tem que passar rápido Abrir o semáforo você também passa rápido Não fica mosqueando não Não atrapalha o trânsito dos outros Caramba Jesus Meu coração bateu mais forte agora Quase se explodiu no peito Que mulher bonita da porra Nossa que vento gostoso que está aqui agora Estou quase chegando no shopping Nossa senhora Opa, as vezes dou umas erradas nas marchas aqui Porque o trânsito é louco Quando eu ficar rico eu vou alugar o caro mais quarto que tem nesse hotel Olha lá de cima Estou chegando no Shopping Miller Caramba, acho que eu vim por outra rota Não vim pela mesma Shopping Miller Será que aqui anda moto também? Porque lá naquela outra entrada Parece ser diferente Pressione o botão ou insira seu cartão Retire seu cartão e boas compras Deixa eu guardar aqui meu cartão Peguei Peguei Ah tá, é que eu vim pelo GPS Até achei estranho porque na outra vez eu entrei por outro lado Viram como... É, eu tinha vindo por ali ó Ah tá Ah tá Bom pessoal, cheguei Eu vou ficando por aqui Aqui Não vou, viu? Tá Ah tá Ok Ah 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 O que é isso?